Eu vou ensinar a vocês como tocar a canção Apocalipse Foi traduzido do meu pai Do Revelation Song Carrie Jo É uma música que a gente gosta de tocar Então eu espero que vocês gostem bastante Agora as cordas dessas músicas são Só tem quatro cordas por toda a música Na mesma ordem, tá? Então é bem fácil Mesma ordem, toda a música Vai ser as cordas D2 É com um D Só que tem que tirar o segundo dedo Segunda casa, primeira corda O próximo corda é Am7 Quase com Am Só que tem que botar Primeira corda Terceira casa Quatro dedos O terceiro corda é C2 Com um C Só que tem que botar o quarto dedo Terceira casa Segunda corda E a última corda é G Tá bom, gente O ritmo dessa música vai ser uma dedilhada Chamada toada A gente vai usar as dedos pra tocar isso Vai ser o polegar Indicador Indicador Me doi Ando lam Tá bom O polegar Vamos começar com um D2 Tá? O D2 é quatro cordas pra baixo Então tu vai começar com a quarta corda Vai ser assim Polegar Quarta corda Indicador Terceira corda Medoi Segunda corda Segunda corda Ando lam Primeira corda Então Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Daí vamos dizer se for um G O G O regra pra G É seis cordas pra baixo Então Ia ser no Polegar Ia ser no Sexta corda Então se tu faz isso Ela vai Um Dois Três Quatro A menor Cinco pra baixo Então o polegar Começa com cinco Um Dois Três Quatro Então depende qual corda que tá usando Vai usar o polegar O C é cinco Tá bem por baixo Então é o quinto corda Um Dois Três Quatro Agora vamos tentar o primeiro verso Digno é o Cordeiro Santo Santo Ele é Uma nova Canção Aos meios de nosso Perdão Agora eu vou te mostrar um ritmo Pra o curo Vai ser mais ou menos assim Seis partidas Vamos tentar com D2 Um Dois Três E quatro Cinco Seis E um Dois Três E quatro Cinco Seis E um Em outras palavras Desce 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 Sobe Sobe Desce Desce Sobe Desce Sobe Desce Funciona assim Vamos tentar no coro Dois Santo 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 Todo Poderoso Que ele é que é Que há de vir Adore Adore O Deus Louro Moral Seito Seis Tu Resolveu Tudo Vou te Adorar Agora vamos fazer o segundo verso Vamos voltar Pra o dedilhado Tá? Outro lado Então vai ser assim Vestindo cores O arco-íris As relâmpagos e os trovãos Benção e ora força Poder e glória ser Pra ti O único Sábio Rei E o terceiro verso É a mesma coisa Vamos tentar junto Vamos tentar com o dedilhado Maravilhando Maravilhando Quando eu em ti Pensa Jesus Seu nome é Água Viva E poder O mistério Sem Igual Isso Isso é a música Canção Apocalipse Espero que vocês gostam Se quer pegar as cordas Ou as palavras Pode pegar embaixo do vídeo Ou no nosso site Vivendo o Louvor Se tu faz uma cópia Dos palavras A gente quer Falar pra vocês Pode pegar Pode fazer Mas quando faz uma cópia Tem que botar Embaixo do papel Traduzido por Vivendo o Louvor Pra fazer Tem que fazer isso Mas não gente Espero que vocês gostem Tchau